Música Hoje o consumidor busca uma alimentação mais saudável e quer dados sobre o consumo dos alimentos. Como a rastreadibilidade pode auxiliar o consumidor? A rastreadibilidade traz para o consumidor a informação de saber de onde está vindo. Então a oportunidade de buscar para trás, muitas vezes do supermercado, quem foi o produtor que produziu aquele alimento. E isso te dá a oportunidade de você, inclusive, se você quiser falar com esse produtor. Então a rastreadibilidade faz essa conexão que a gente acabou perdendo ao longo do processo, de você como consumidor chegar até o produtor. E a oportunidade para o produtor também de começar a conhecer quem é o consumidor que está consumindo o alimento que ele produz. Então cria uma transparência maior dentro desse processo. E quais são as ações que a Bayer tem feito buscando essa transparência para o consumidor? A gente tem várias iniciativas, seja elas parcerias com supermercados, com produtores, com indústrias nesse tema, ou também até usando plataformas digitais que fazem essa conexão. Eu posso te dar um exemplo do Made in Farm, que é uma plataforma que a Bayer lançou em 2017. E é uma plataforma onde produtores podem vender os seus produtos direto para consumidores nessa plataforma, usando um e-commerce, uma plataforma digital. Além de quando você compra, hoje a gente está focado no café, então além de quando o consumidor compra um café de qualidade, que ele sabe de onde está vindo, ele consegue ter a história do produtor e ver no mapa do Brasil onde fica aquela fazenda. Então é um nível de transparência que você está criando para que o consumidor, se ele quiser, ele pode inclusive ir visitar aquela fazenda. Outras iniciativas que a gente tem são parcerias, por exemplo, com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, para ajudar o produtor a conseguir implementar a rastreadibilidade dentro da fazenda para os produtores que fornecem frutas e vegetais para os supermercados. Então a gente vem atuando aí, tanto apoiando o produtor no campo, como também com os compradores, tentando ajudá-los a implementar essas ferramentas com seus fornecedores. E podia falar, já que a gente está aqui em Berlim, no evento, uma importância da participação da Bayer num evento desse porte, voltado para a área de hortifrute? Esse é o maior evento de alimento fresco do mundo. Realmente é a maior feira, é onde o mercado inteiro exportador se encontra uma vez por ano e a Bayer, como líder global também na agricultura, tem que estar presente. E a gente, todos os anos, a gente tem um stand aqui, onde justamente promove esse encontro, essa transparência. Produtores de todos os lugares do mundo que estão buscando exportar produtos, eles podem vir até o nosso stand e fazer reuniões com compradores, com exportadores que estão buscando esses produtos. Então, para a gente, a gente precisa estar aqui. Como é o principal ponto de encontro do comércio internacional de produtos frescos, a gente acaba também usando o nosso espaço para apoiar produtores e compradores para se encontrar e poder fazer as negociações. Em 2018, foram mais de 200 reuniões ao longo de três dias dentro desse stand. 200 negociações, reuniões de parcerias também acontecendo. A gente espera que esse ano a gente até supere esse número, várias mesas, várias pessoas conversando.